Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, voltei pra falar muito do Santos Futebol Clube e o Santos que no dia de hoje reduziu o número de jogadores treinando com elenco profissional. É isso mesmo, de acordo com a informação do Diário do Peixe, o Santos mandou 14 jogadores voltarem para o Sub-23. O Ariel Roland chegou a treinar com 36, 40 jogadores no elenco profissional e agora com o Marcelo Fernandes o treinamento do Santos será mais enxuto com menos jogadores, o que de fato ajuda a seleção de jogadores, sem dúvida alguma. Ele vai diminuir o leque de jogadores treinando no elenco profissional. 14 jogadores voltarão a treinar no Sub-23. Vou falar aqui quais jogadores estão voltando para o Sub-23. A lista tem os goleiros Matheus Saldanha e Diógenes, os laterais Mikael, que inclusive chegou a ser relacionado algumas vezes pelo técnico Ariel Roland, o Sandro, o lateral Sandro, que inclusive foi titular de alguns jogos do Santos no Campeonato Paulista e não foi bem, o Jonathan, o zagueiro Jonathan, que jogou algumas vezes como lateral, os zagueiros Dereck. O Dereck teve seu contrato renovado há pouco tempo, mas volta a treinar com o Sub-23. O Wellington Tim, tá aí o Wellington Tim, deixa o profissional e volta ao Sub-23. Os volantes Filipe Carvalho, que não teve nenhuma oportunidade. Vitorian, Vitorian, que estava sendo analisado pelo Ariel Roland. Donizete, esse também não teve nenhuma oportunidade. Lucas Barbosa, aquele meia-grandalhão, metro e noventa e três de altura, que jogou uma vez como titular do Santos Futebol Clube. E os atacantes, Alexandre Tan, muita gente perguntando. Marcão, cadê o Alexandre Tan? Tá voltando ao Sub-23, não será mais aproveitado no profissional. Fernandinho e Ryan Seco. Esses são os jogadores que voltam ao Sub-23. Tá aí o Marcelo Fernandes fazendo algumas mudanças, né? A ideia do Ariel Roland era fazer três grupos, né? Grupo A, Grupo B e Grupo C. O Grupo A era do Ariel Roland, o Grupo B era do Marcelo Fernandes e o Grupo C era do Edinho no Sub-23. Agora o time fica mais enxuto, o elenco fica mais enxuto e, de fato, o Santos deu muitas oportunidades entendo que agora os testes realmente precisam ser finalizados e o Marcelo Fernandes precisa fechar o elenco, né? Trinta jogadores é o suficiente para que o Santos consiga disputar as principais competições no futebol brasileiro, né? Vem aí Copa do Brasil, vem aí Campeonato Brasileiro. Trinta jogadores deixando a possibilidade aberta para novos reforços. É isso, meus amigos. Dezessete horas e doze minutos nesse momento onde eu gravo o vídeo. Até agora o nome do novo treinador do Santos Futebol Clube permanece em sigilo. Permanece em sigilo a diretoria trabalhando de forma silenciosa. É claro que o trabalho acabou sendo prejudicado com as negativas do Renato Gaúcho e também do técnico Lisca Doido. A diretoria agora corre contra o tempo. Praticamente uma semana de tratativas e ainda o nome do novo treinador não foi definido. É isso, meus amigos. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Lembrando que às 20 horas e 30 minutos eu volto com o Debate Santástico para você ligado na varanda Futebol Debate. Encontro marcado com todos vocês. 20 horas e 30 minutos. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau! 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 Tchau!